Sr. Presidente, Srs. Deputados, concluímos, estamos na fase de conclusão de um debate que para o PCP é de extrema importância. A situação económica e social que vivemos, os problemas do crescente desemprego, exigia que a esta Câmara decidisse por uma alteração de fundo às regras de atribuição do subsídio de desemprego. Foi aqui dito que o Partido Socialista não é responsável pela criação do desemprego. Isso não corresponde à verdade. O Partido Socialista, por ação direta, importa lembrar o praxe onde estipula que cada dois trabalhadores que saem só entra um. Nos objetivos do próprio Governo é enunciado que se propõe a diminuir em 50 mil os postos de trabalho na administração pública. Pelas opções erradas do ponto de vista económico, pelas opções políticas que tomam de direita no que diz respeito à discussão do Orçamento do Estado e as opções de com quem falam no Orçamento do Estado, o Partido Socialista é responsável pela criação de desemprego, é responsável pelo hoje termos mais 700 mil desempregados. E não satisfeito com esta realidade, o Partido Socialista, argumentando de ter uma política de esquerda, impõe uma alteração à lei ao subsídio de desemprego em 2006. Em 2006 o Partido Socialista altera para pior as regras de atribuição do subsídio de desemprego. E, a partir do momento em que altera a lei, o número de desempregados com o subsídio de desemprego começa a cair dramaticamente. Importa dizer que entre 2000 e setembro e outubro de 2009, são menos 4 mil trabalhadores que recebem subsídio de desemprego, não obstante o aumento do número de desempregados. Importa lembrar, neste debate, que entre 2006 e 2009, o Estado gastou em média com o subsídio de desemprego cerca de 313 euros. E, entre 2001 e 2005, esse mesmo valor era de 404 euros. Isto é, o Partido Socialista, com as alterações relativas que produziu, implicou uma redução drástica também na despesa por desempregado que tem no subsídio de desemprego. Os inundados níveis de proteção. Esta é a argumentação do Partido Socialista. Temos em Portugal um elevado nível de proteção comparativamente com a Europa. Isso não corresponde à verdade. Não corresponde à verdade porque a taxa de substituição, sendo de 65%, a verdade também é que temos salários muito, muito baixos, muito abaixo da média europeia. Mas, importa aqui referir-me que o subsídio de desemprego, em média, foi atribuído aos desempregados, rondou os 520 euros. E, se compararmos com qualquer outro país da Europa, com salários bem superiores, percebemos que o subsídio de desemprego é muito superior. Mas estes trabalhadores com subsídio de desemprego correspondem a cerca de metade dos desempregados. E metade dos desempregados não tem subsídio de desemprego. Portanto, falar de uma rica proteção no desemprego não corresponde à verdade, é brincar com as pessoas. De segundo aspecto, o Partido Socialista fala do subsídio social de desemprego. Ora, o subsídio social de desemprego corresponde a 335 euros, durante um período muito curto de tempo. E, alega agora o Partido Socialista que, tendo em conta a situação, é preciso prolongar o subsídio social de desemprego por mais 6 meses. Por mais 6 meses, pagos a 60% do indexante dos apoios sociais. Isto quer dizer que, por mais 6 meses, os desempregados recebem 251 euros por mês. Ora, facilmente se percebe que não é possível sobreviver com estes montantes por mês. E, portanto, estamos a brincar com um problema muito sério das pessoas e que é preciso uma alteração de fundo. Segunda linha de argumentação do Partido Socialista. Temos um problema de recursos. Mas a gestão dos recursos do Partido Socialista é, no mínimo, curiosa. O Partido Socialista alega que estas medidas custam 340 milhões de euros. Mas não se preocupa com o facto de haver milhões e milhões para a banca. Não se preocupa com os milhões pagos em lay-offs fraudulentos. Não se preocupa com o dinheiro que é pago, 2.500 euros por cada contrato de trabalho, diretamente entregue ao patronato. Não se preocupa com os 30 milhões de euros que custa a redução de 1% da taxa contributiva para os patrões que repaguem o salário mínimo nacional. Por cada trabalhador que tem em salário mínimo nacional, com baixos salários, o Partido Socialista reduz a taxa contributiva em 1%. São menos 30 milhões de euros. Não se preocupa com os vários milhões de euros que a Segurança Social paga aos patrões ao reduzir, durante 3 anos, a taxa contributiva. E durante 3 anos há isenções. O patrão não tem que pagar os 23,75% do salário para a Segurança Social. São vários milhões de euros que vão direitinhos para o bolso do patronato e que o Partido Socialista não se preocupa. Não se preocupa o Partido Socialista com o financiamento do trabalho precário. O contrato de trabalho intermitente introduzido pelo Partido Socialista no Código de Trabalho vai ter financiamento ativo por parte do Estado. E aí há dinheiro para financiar a precariedade. Não se preocupa com a redução de um ponto percentual também para os patrões de todos os contratos de trabalho a termo previsto no Código de Trabalho, no Código Contributivo, e que precisamente iria ter um custo de 380 milhões de euros para a Segurança Social. Para estes há dinheiro. O Partido Socialista não se preocupa com o facto das dívidas à Segurança Social entre 2005 e 2009 terem aumentado 2.691 milhões de euros. 2.691 milhões de euros. Não há nenhuma preocupação em cobrar as dívidas do patronato à Segurança Social. Mas já há preocupação em pagar o subsídio de desemprego para aumentar a proteção social dos trabalhadores. O Partido Socialista diz-se esquerda e dá dinheiro ao patrão para não pagar o aumento da proteção social dos trabalhadores. Para o patronato, para entregar dinheiro diretamente ao capital, não falta dinheiro. E para recorrigir esta errada, as regras da atribuição de subsídio de desemprego, aí já existem as dificuldades de todos. E portanto nós o que dizemos é que é preciso uma alteração de fundo às regras da atribuição, aumentar os períodos de concessão, alterar as regras que permitam inverter esta tendência de cada vez mais trabalhadores desempregados não terem acesso ao subsídio de desemprego. E temos aqui uma situação curiosa. O Partido Socialista por sete vezes rejeitou os nossos projetos de lei. Hoje prepara-se para rejeitar novamente uma alteração de fundo ao subsídio de desemprego proposto pelo PCP. Mas qual é o comportamento dos partidos da direita? O PSD e o CDE-SPP, que votaram a favor em alguns projetos do PCP apresentados na anterior legislativa, que apresentámos por sete vezes, agora prepara-se para dar o dito por não dito. E à troca do orçamento do Estado, prepara-se para inviabilizar medidas que são importantíssimas para a proteção social do desemprego. O PSD tinha um projeto de lei que até tinha aspectos positivos. Aumentar em seis meses o período de subsídio de desemprego. Retiram dizendo que se alterou, o Partido Socialista alterou e que já respondeu. Não que responda à verdade. É que o Governo alterou o subsídio social de desemprego. Pago a 251 euros por mês. E o Partido Social Democrata, o PSD, propunha o aumento do subsídio de desemprego. Efetivamente. E retiram, não porque o Governo respondeu a essa necessidade, mas por outras questões que não ficaram aqui em cima da mesa, não foram assumidas pelo Partido Social Democrata. O CDS apresenta um projeto de lei que claramente é insuficiente, porque apenas trata da majoração em 20% para as situações em que existam mais do que um membro do agregado familiar em situação de desemprego. E esta medida, sendo positiva, é claramente insuficiente e não responde à questão de fundo. E, portanto, porquê que não se altera o subsídio de desemprego? Não é por causa da falta de dinheiro. A razão que determina a não alteração do subsídio de desemprego é uma alteração de fundo. É que o PS, PSD e CDS-PP sabem muito bem que, para além de um exército de desempregados, para os patrões portugueses é importante ter um exército de desempregados com o mínimo de proteção social. Porque se não tiverem subsídio de desemprego, mais fácil é para o patronato impor salários mais baixos, é impor contrato de trabalho que eles queiram, é impor a precariedade, é impor o corte aos direitos. E, portanto, esta é a questão de fundo. É que não se quer alterar a proteção do desemprego, que é fundamental para combater a exploração dos trabalhadores. E essa é que é a razão que determina o não alteração do subsídio de desemprego. E é isso que iremos denunciar e iremos continuar a batalhar para, de uma vez por todas, que se altere as regras da atribuição do subsídio de desemprego e se melhore a proteção social dos trabalhadores portugueses. Disse. Obrigado. Obrigado.